Olá, aqui é o Marcelo Vieira do Investidor de Sucesso e hoje eu quero te perguntar uma coisa Você está sendo apunhalado pelas costas? Você tem que prestar muita atenção nisso Sem ano passado eu recebi um contato de um aluno do curso Investidor de Sucesso de Como Investir em Ações E ele então, ele já tinha, já investia em ações, ele já tinha o dinheiro lá na corretora E a própria corretora gerenciava o dinheiro, a carteira dele de ações, comprava e vendia e fazia tudo sozinha E ele foi deixando lá por conta da corretora, confiou neles E ele nunca, ele só acompanhava o quanto ele tinha de capital como um todo Eles vinham com uma rentabilidade, eu não vou dizer boa, mas também não era ruim E ele foi deixando lá o dinheiro Até ele fazer então o curso Investidor de Sucesso E aí ele percebeu que ele poderia fazer tudo que a corretora fazia sozinho E obter um resultado melhor e pagar, como eu alerto dentro do curso, muito menos corretagem Porque se você faz sozinho por conta própria no Home Broker Você vai pagar muito pouco de corretagem, 10, 20, 30, 40 reais por mês E aí ele foi levantar um histórico de quanto que ele pagava por mês em corretagem Ele nunca tinha feito esse levantamento E ele ficou assustado a hora que ele viu quanto que ele pagava Ele pagou em um ano 24 mil reais de corretagem Sem brincadeira, 24 mil reais, uma média de 2 mil reais mensais E aí o que ele percebeu? Que ele poderia, por conta própria, estar tendo uma rentabilidade melhor nos investimentos E ele poderia estar gastando 40 reais por mês de corretagem Desde 2 mil por mês de corretagem Porque quando eles fazem, eles cobram uma porcentagem do volume do dinheiro E não uma corretagem fixa Se você compra 100 mil em ações, eles cobram uma porcentagem de 100 mil E não, sei lá, 10, 5, 15 reais fixos só pela ordem Então ele percebeu que ele estava sendo apunhalado pelas costas E agora, depois que ele obteve esse conhecimento Agora ele está fazendo por conta própria Gastando quase nada de corretagem E ainda com uma rentabilidade melhor Então essa é a grande diferença que faz o conhecimento Você ter o conhecimento, você fazer Você não precisa mais do que 30 minutos por mês para fazer isso É só realmente tirar o tempo para aprender E depois ir aplicando com calma Então não precisa de muito tempo Nenhum conhecimento tão avançado Mas que faz muita diferença Imagina depois de 10 anos Pagando nesse nível de corretagem Você vai estar entregando 250 mil, 240 mil reais De bandeja para a corretora E se você não tivesse pago esse dinheiro para eles E você estaria aplicando esse dinheiro Então ele estaria rendendo Isso equivale, depois de 10 anos Meio milhão de reais Meio milhão de reais Hoje gera uma renda residual Sei lá, de 5, 6, 7, 8 mil reais por mês Para o resto da vida Então é muita, muita, muita diferença Mas você pode se perguntar Mas eu não tenho tanto dinheiro assim De repente para investir Mas para você proporcionalmente pode ser a mesma coisa Você vai ter aqui 5 anos, aqui 10 anos 20 mil a menos, 50 mil a menos 100 mil reais a menos Vai depender da quantidade que você investe Mas isso no longo prazo sempre faz muita diferença E outra alerta que eu te dou É para ver se você não está sendo apunhalado Pelas costas, só nesse exemplo de Você já investe na bolsa A corretora maneja o seu dinheiro Não é só isso Por exemplo, você está com o dinheiro De uma previdência privada Eles estão te cobrando um monte de taxa de administração De carregamento Não estão fazendo uma boa gestão do seu dinheiro Você está sendo apunhalado pelas costas Da mesma forma É só de uma maneira um pouco diferente Mas você está sendo apunhalado pelas costas Então a dica que eu te dou é Aprenda e faça você mesmo Você vai gastar muito, muito, muito menos Com taxa de administração, com corretagem Todos esses custos E você tem tudo Tendo um pouco de conhecimento Você tem tudo para ter uma rentabilidade melhor Nos seus investimentos Do que a corretora fazendo Ou o banco fazendo Muita gente acha que é o banco que faz A corretora que faz Que vai fazer melhor do que você E isso não é o que a prática tem demonstrado A prática tem demonstrado Quem tem um pouco de conhecimento Tem um método Que consegue melhor resultado do que eles Isso você já deve ter visto No vídeo do investidor de sucesso Por que isso acontece Tá legal? Então essa é a dica que eu te dou Essa é a dica do vídeo de hoje Toma cuidado Que eu não te apunhalarem pelas costas Tá legal? Um grande abraço E até a próxima